O clima já esteve melhor no centro de treinamento Ninho dos Periquitos. Pouca conversa e poucas brincadeiras. No treino físico, faltava tempo até para respirar. Enfiar os atletas nas atividades físicas foi a maneira que o técnico Ademir Fonseca arrumou para eles superarem o empate com gosto de derrota no Uberabão. Pela qualidade do grupo, nós podíamos ter saído com a vitória, mas o importante é não ter perdido lá. Estamos ali perto ainda da classificação, mas agora esquecer esse jogo contra o Uberaba é fazer uma preparação muito boa essa semana para a gente conseguir a vitória diante do Cruzeiro. A veterana não venceu, mas também não tem perdido fora de casa. Ademir acredita que vencendo aqui e beliscando nos jogos fora dá para atingir a meta. Se ela continuar fazendo o dever de casa e beliscando os pontos fora, ela pode alcançar sim os seus objetivos, mesmo sabendo que esse campeonato é um campeonato muito curto, que para mim é um torneio onde a igualdade das equipes é muito grande e aquele que perder menos pode fazer a diferença lá no final. Ademir está satisfeito com o clube e defendeu o empate fazendo uma retrospectiva dos últimos campeonatos. Viveu um grande momento em 2004, em 2005 eu não acompanhei, acho que não foi bom. Em 2006 acho que também já viveu na rabeira da tabela. Em 2007 eu participei nos quatro jogos finais e não tive condições de ajudar a equipe a sair daquela situação. No ano seguinte, por uma rodada não subiu e em 2009 conseguiu voltar à primeira divisão. E novamente no ano de 2010 e 2011, a equipe da Caldense brigou sempre na ponta de baixo da tabela. E esse ano a gente está tentando mudar essa história. Vencer o Uberaba era importante. Colocava a veterana no G4 e deixava o time melhor posicionado para enfrentar o Cruzeiro no Ronaldão. Mas não adianta chorar o leite derramado. O negócio é se preparar e contar com a torcida para enfrentar o vice-líder do Mineiro. A gente sabe também da dificuldade, do time grande, mas vamos estar jogando no nosso estádio, né? Com a ajuda da nossa torcida, esperamos fazer um bom jogo aí, se Deus quiser conseguir o resultado. Como se pode comparar uma equipe com uma equipe da Caldense com uma equipe do Cruzeiro? Pelo investimento, pelo patrimônio, pela história, pela tradição. Mas a gente vê aí em alguns jogos, em alguns campeonatos, que às vezes um clube de menor porte consegue vencer aquilo de maior porte.